Você vai conhecer agora o projeto Com a Gente, em que tem a participação de mulheres do bairro Turmalina em Governador Valadares. As mãos que preparam os alimentos são de mulheres que participam do projeto Com a Gente, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Em Governador Valadares, é promovido nos bairros Planalto, onde são feitas as oficinas de estética e no Turmalina, as de culinária. Uma das mulheres que participam dos cursos desde o início é a Rosilene. Eu amo culinária, a professora é maravilhosa, tem um carinho imenso para a atenção, para ajudar, para ensinar. E eu amo culinária, então a minha profissão é essa. O lema do projeto é, segurança pública cidadã é feita com a participação da comunidade. A gestora de prevenção à criminalidade de Governador Valadares, afirma que o projeto tem sido importante para a vida das mulheres. A gente percebe que o projeto, ele pôde abrir portas, né, para várias mulheres dessas comunidades, na lógica do empreender ou até do trabalho formal, como a gente já tem experiências, né, de algumas mulheres que estão fazendo geração de renda com esta oficina, e, sobretudo, fortalecer, empoderar, né, para que essas mulheres juntas possam estar prevenindo a violência nesses territórios. Governador Valadares é uma das seis cidades mineiras contempladas com o projeto. O programa começou em setembro do ano passado e vem mudando a vida de muitas mulheres. A Marinalva Alves é oficineira. Ela é uma das idealizadoras do projeto comunitário Partilhando Pão e Sonhos e ministradora das oficinas de culinária. Para mim, é muito importante fazer esse trabalho. Era um sonho trabalhar, inclusive, com mulheres e hoje a gente está realizando isso através da arte culinária. Então, muito importante e muito bom fazer parte do projeto e saber que a gente vai poder continuar também com esse projeto. Atualmente, dez mulheres participam do projeto. As participantes também são acompanhadas pelas equipes de mediação de conflitos. Agora, há um edital em aberto para a apresentação de algum projeto da comunidade. Estamos com o edital em aberto para propostas de oficineiros, né, prioritariamente que sejam moradoras desses territórios do sexo feminino a partir dos 18 anos. O edital em encontro aberto pode nos procurar aqui no Turmalina. E vai até quando? Até a próxima sexta-feira. As interessadas em participar do projeto podem procurar mais informações na sede, situada na rua Três Corações, número 217, no salão anexo da Igreja Católica do bairro Turmalina. 一下... dengrando anexo da Igreja Católica do bairro Turmalina.